Por conta do momento que vive o Alvinegro, já são quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Não podemos esconder que é um momento que incomoda a gente, mas nós somos profissionais e temos total consciência do nosso trabalho, da nossa dedicação. Vários clubes já oscilaram no campeonato, ficaram mais de cinco jogos sem vencer, uma sequência de derrotas, trocas de treinador. Mesmo com a má fase, a diretoria Alvinegra garantiu a permanência de Eduardo Barroca. No domingo tem clássico contra o Fluminense. Se vencer, o Botafogo e o Comandante podem ganhar um pouco mais de paz para a sequência do campeonato. É isso, nós vamos dar o nosso máximo, é dedicação total, nós estamos se cobrando lá dentro, nós estamos trabalhando dobrado e para que esse resultado positivo venha no...